Os mula que partiu pra missão, os menor tão boladão O ouro tá no cordão, no bolso a condição Pra quem chegou a zoar, a rir e a debochar Agora vai aturar, viemos para ficar Sente o barulho do motor, atividade na pista Apenas 16 anos, já é o rei das bandir E quando o bairro é camarote fechado Chama a atenção das meninas e também dos recalcados Deus permite o dia a dia, mas tem que ter proceder Respeitar o seu irmão, pra sua vida crescer E se tiver olho grande, vai caindo pelo chão Sua inveja tá palmeada e não se levanta, não Porque nós luta pra vida melhorar E se tiver que gastar consciente pra ostentar Vida bandida, nós tem o luxo e a contenção Acostumado com bom, tem siroque, tem xandom Poder de cria, você que pensa que tá no alto Pode ficar preparado, porque o caô tá formado Eu tô na pista, lutando contra a estiração Famoso acha que é bom, quer humilhar meus irmãos Nós não humilhar, e nessa pra poder confirmar Eu vim pra incomodar, porque Vamos jogar xandom pro ar Vamos jogar xandom pro ar Vamos jogar xandom pro ar Porque nós luta pra vida melhorar E se tiver que gastar consciente pra ostentar Vida bandida, nós tem o luxo e a contenção Acostumado com bom, tem siroque, tem xandom Poder de cria, você que pensa que tá no alto Pode ficar preparado, porque o caô tá formado Eu tô na pista, lutando contra a estiração Famoso acha que é bom, quer humilhar meus irmãos Nós não humilhar, e nessa pra poder confirmar Eu vim pra incomodar, porque Vamos jogar xandom pro ar 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 Obrigado.